Bom dia, olha o Douglas fez um vídeo do Chamuel, mano! Do nada, filho! Do nada! Só vamos... Eu sou fã do Chamuel, rapaziada, pelo amor de Deus! Parem, 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 parem de equitricar, meu homem! Quem que é Chamuel, Douglas? Chamuel o quê? É um rapper afeminado? Ah, o Douglas não sabia o que era, não? O quê? O diabo é Chamuel... 30 minutos depois estudando Chamuel... Ah, então o pessoal fica puto porque o Chamuel, ele é folgado. É porque ele é folgado... É folgado? E... Como é que é mais? 80 centavos. Valeu! Vê a lore dele no core! A lore dele no core, Cacá, é por causa de um podcast que ele foi cringigado e gore. A lore no core, tu tá falando, zoando ou tu tá falando sério? Ele foi cringigado e gore. Tu tá zoando, né? Ele tá, ele tá zoando. Não, tem nada aqui não, doido. Ele tá zoando, mano. Na lore do core. O cara foi procurar. Ah, o mais odiado das batalhas da rima. Isso é um problema. Eita peço. Porque odeia o tanto ele. Nossa, eu quero até saber o porquê que odeia o tanto... O pior é que, tipo, a galera da rima, pô, ela é quando é 880, né, mano? Tipo, todo mundo tava amando o Chamuel, todo mundo, todo mundo. Todo mundo tava achando ele legal, legal, bacana, depois daquela batalha lá, lá, de sete anos. Aí, do nada, do nada, ele lançou aquela música dele lá e todo mundo virou hater. O rap é conservador. O público tá atacando esse hate no Chamuel. Realmente entende o que é o rap. Por quê? Eles levarem isso pra um lado totalmente diferente do que é. Porque o mano usa cropped e delineado. Ah, mano, é porque é do nicho de rap. Rap é os caras mais assim, tá ligado? Olha o público de rap. Tu acha que vai ter algum cara de delineado? Meu, fala um. Vai ter mulher, claro. Mas o público é muito mais forte em questão assim, sabe? Mas já será sempre carradíssimo? O cara já leva muito hate. Mas será sempre carradíssimo? Porque, tipo, nessas batalhas de rap aí, a galera, eles prezam muito hoje em dia por diversidade, tá ligado? Só pela forma dele se vestir, tá ligado? Esse gente tá desatualizado. Uma hora. Qual que é a parte mais interessante aí que mandou o vídeo? Me fala a parte mais interessante. O final. Meu Deus do céu. Ele... Agora, daqui 30 anos tu vai ser Samuca só. Samuca. Puta babaca. Olha o Samuca. Carecão. É, fumando um puta baseado de ouro. Se negou. Comunidade. Comunidade artificial. É, falando da comunidade. A comunidade, eu ajudo. Mas... Ah, é porque a galera... Mas isso aqui, isso aqui também já foi dito que... Foi combinado isso aqui? Você é esse cara hoje. Qual que é o teu objetivo daqui a 15 anos? Isso aqui é tá onde, assim? Mas você é esse cara... É, falando da comunidade. A comunidade, eu ajudo. Mas você é esse cara hoje. Qual que é o teu objetivo daqui a 15 anos? Isso aqui é tá onde, assim? Parece um personagem desenhado. Parece mesmo. Todo mundo, tá ligado? Qual que é o teu objetivo daqui a 15 anos? Isso aqui é tá onde, assim? Oxi. Ele nem sabe. Oxi. Mano, qualquer lugar que a sua tia estiver junto... Minha tia? Oxi. Mas qual das tias? Não, fala. Qual tia? Eliane ou a Carminha? Oxi. Ah, quer fazer uma homenagem com a minha tia. Delírio. Assim? De graça? Oxi. O cara perguntou na moral, mano. Do nada, né, mano? Do nada. Eu não sei o que foi depois, mas a galera tava dizendo... Ah, isso aqui foi... Como é? Foi armado e não sei o quê. Não sei o quê, mas... Acho que é desnecessário. Oxi. Piada de tia. Oxi. Comecei de graça. Caralho. Posso falar, mano? Vou te falar um negócio. Na minha idade, falar que vai comer minha mãe não é ofensa. É uma ajuda. É. Minha mãe precisa dar. Chega uma hora que perde a graça. Caralho. Esse é o modelo. Minha mãe vai precisar dar. Se puder ajudar ela, fica tranquilo. Esse cara vem me ofender, às vezes. Vou comer a sua mãe. Falo, pelo amor de Deus. Ela tá com 68 anos. Ela tá com 68 anos. Olha isso pra você, assim, do jeito que o cara te ofende. Tipo, você olha e fala, ah, mano, esse cara tá me ofendendo. Falando do meu cabelo. Tô cagando pro meu cabelo. Ou tô cagando pro... Ô, viado, falta muito pra acabar essa porra. Sem verdade. É? Você tá putão? O cara é muito chato, viado. É? Ah lá. Não, velho. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, tá ligado? Eu não fui procurar depois. Ele lançou isso no podcast. Isso era real. Não. Isso era real. Era fake. Isso aí. Eu sei que acompanha a trinta, rapaziada. Não. Não. Agora eu tô... Armado. Nossa, agora... Eu bebei água. Sabe quando você... Sabe? Sabe quando você tem até no... Por quê? Não, cala a boca. Ué, tô falando. Não, pregoa. É um programa, cara. É um programa. Uxi! Você quer o quê? Ficar conversando em silêncio? Você é muito chato, viado. É? Levando, deixa eu fazer o programa sozinho. Não. Não, não. Aí... Você não manda aqui, velho. Tô pedindo, viado. Não. Não, mas aí... Tô pedindo, viado. É cinco minutos. Não. Dois. Não. Trinta segundos. Tá. Mano. Fechou? Vai. Não, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tava gostando de tu, amigo. Agora eu não gosto mais. Como é que gosta, mano? Não é isso, velho. Começou aí, então. Cadê o cronômetro? Tá rolando já. Tá rolando. Ih, já tá rolando, né? Vai, vai no banheiro lá. Não, não. Vai, caralho. Vai, descanso. Hoje a gente vai começar mais um episódio desse programa chamado Insider, que a gente vai falar sobre alguns semi-famosos que trabalham com a profissão de ser chato. Hoje a gente queria estar aqui entrevistando o Maurício Mireles. Porém, a gente não vai poder estar entrevistando ele, porque ele é uma pessoa muito chata. Eu não quero acompanhar dele pra falar a verdade. Porém, a gente vai fazer uma coisa que eu gosto muito, que é falar mal dele pelas costas. Meu Deus do céu. E a gente já vai começar pela... Mano, que bosta. Eu tenho bicho sanguíno até aqui, não. Isso é muito cringe-goreta, velho. É muito cringe-goreta. Ô, na moral, foi babaca pra caralho. Mano. O pior disso tudo... Não, calma aí. Sabe aqui. O pior disso tudo é a mulher do cantinho aqui legendando tudo, ó. Legenda, legendando o quê, menino? Legendando. Deixa eu até ver a reação dela. Legendando. Não é possível. Não é possível isso, não, doido. Ué, então fala. Não, preguma o programa. Não, mano. Eu quero ver até a reação dela, porque nem... A mulher legendando, acho que é fora. É possível que ela deve ter tancado isso de boa, velho. Falar que vai comer, minha mãe, não é ofensa. É uma ajuda. Mano. Eu vou que ela não rir, não. A mãe precisa dar, velho. Ela nem ri. Não, é sério. O que minha mãe vai precisar é dar. Se você puder ajudar ela, fica tranquilo. O cara tava sendo mó simpático, mano. Pelo amor de Deus. Ela tá com 68 anos. O cara tá mó de boa. Muda isso pra você, assim, do jeito que o cara te ofende? Tipo, você olha e fala. Ah, mano, esse cara tá me ofendendo, falando do meu cabelo. Cagando. Olha lá, ele pensando. Calma aí. Calma aí, Henrique. Fala aí. Vixe, agora esse moleque. Ave Maria. Nossa, mano. Bom, se ele já tinha alguma relevância, agora ele não tem mais. Vixe, mas... Maria, mano. Caralho, que bagulho horrível, mano. Tu vai... Mesmo sendo combinado, mano. Meu Deus do céu. Porque imagina, ele vai numa batalha de rap. Muito desconfortável. Rap. Quem? Quem que vai apoiar ele? Me fala quem. Depois disso aqui, mano. O cara sendo todo fo... Ele ferra a música. Eu acho que não vai ter nesse vídeo do Douglas, não, né? A música que ele fez agora da maquiagem. Ele ferra a música da maquiagem. Ah, tem aqui, ó. Abogado com cara de graça, mano. Porque olha aqui ele pensando. O cara querendo puxar assunto mó de boa, mano. Aí ele ferra aquela barra com o Nelson lá da BDA lá. Lançou um rapzinho lá que virou trend. Caralho, a música... Caralho, isso aqui ficou foda. Aí o cara fez uma música. A música é ruim, hein? Tá parecendo aquelas meninas do Tinder que você tenta puxar assunto. Você fica se esforçando. Olha, ó. Eu acho mó legal, acho mó legal. A reação do... Como é o nome? Do Coringa, mano. Reagindo à música. Ele gostou da rima, dessa batalha. Aí ele vai reagir à música e fala... Caralho, o cara lançou a brava, mano. Deixa eu ver aqui. Aí abre todo empolgado. Aí a música vai rolando e ele... Aí ficando sério, é um tristão. O cara já começa a puxar o patinho dele. Tá ligado? Tá tentando se esforçar pra conversar com uma pessoa. A pessoa vai lá e faz isso, mano. É broxante demais. É assim, do jeito que o cara te ofende. Tipo, você olha e fala... Ah, mano, esse cara tá me ofendendo falando do meu cabelo. Tô cagando pro meu cabelo. Ou tô cagando pro... Ô, viado, falta muito pra acabar essa porra. Sem verdade. Você tá putão? O cara é muito chato, viado. Quem? A mulher ficou ali de boas. Não, cala a boca. Ué, então fala. Não, pregoa, programa, cara. A mulher ficou de boa conversão. Cara, ela é mó profissão não, né, mano? Ela ainda fica aqui, ó. Ah, se é uma pessoa que tá falando, ela vira aqui, ó. Aí vira o outro aqui, ó. Tá ligado? Em silêncio. Você é muito chato, viado. Você é muito folgado, mano. Levando, deixa eu fazer o programa sozinho. Não. Eu achava que ele era folgado, né? Tipo assim, vendo lá os batalhos de rap, é aquela coisa folgado, né? Mas eu nem achava que ele passava do limite, né? Ah, manda aqui. Vai, rapaz. Tô pedindo, viado. Não. Não, mas aí. Nossa, mano, que otário. É, cinco minutos. Não. Dois. Não? Trinta segundos. Tá. Fechou? Vai. Faz aí. Começou aí, então. Cadê o cronômetro? Tá rolando, já. Tá rolando. Ih, já tá rolando, né? Vai, vai no banheiro lá. Não, não. Vai, caralho. Vai. Meu Deus do céu. Hoje a gente vai começar mais um episódio desse programa chamado Insider, que a gente vai falar sobre alguns semifamosos que trabalham com a profissão de ser chato. Hoje a gente queria estar aqui entrevistando o Mário Sirelles. Eu não tô nem acreditando, eu tô vendo. Porém, a gente não vai poder estar entrevistando ele, porque ele é uma pessoa muito chata. Eu não quero acompanhar dele, pra falar a verdade. Eu tenho menti isso, não. Porém, a gente vai fazer uma coisa que eu gosto muito, que é falar mal dele pelas costas. E a gente já vai começar pela calça que ele tá usando. Vocês não vão conseguir ver pela transmissão, mas a calça é verde, musgo. Pra baixo ela fica apertada. Nossa, mano. Aí, você não tem um patrocínio de roupa que você tava divulgando, não, viado? Tenho, mano. Ué, tu tá falando com ele por quê, mano? O cara saiu do programa, você tá sozinho. Tá falando com quem? É espírito agora? O programa é meu ou é seu, viado? Claro que é meu, eu sou o diretor. Acorda, cara. Tem que tu tá. Tu não tá na batalha, não. Calma. Tamo aqui, ó. Eu tô aqui. E você, tá onde? Continua, faz teu trabalho. Tem ou não tem uma câmera em você? Oh, meu Deus do céu. Porque as três tá apontada pra mim. E que tu acha que tem três só aqui? Tem três. Eu tô vendo três. Isso, você tá vendo três. Cadê? Só se você tiver uma câmera na bunda. Procura, procura, procura. Procura. Atrás de ti ali. Pelo amor de Deus. Ô, Maurício. Calma, calma, viado. Uma saudade de você. Não, vou voltar, não. Fica aí, fica aí. Eu achei legal, mano. É... Eu queria entender. Esse cadeado é o quê? Essa porra aí. É um colar. É um colar, entendi. Nossa, que clima bosta, meu Deus do céu. Como assim? Ela é meio... Ela é meio... É teu estilo, é isso? É... Linda. Você acha que é bonito? Oh! Eu sou muito... Tá achando mesmo? Pra porra, viado. Eu também. Pra porra? Eu sou muito bonito, viado. Eu também. É? O time é tudo, né? Como dizem. Ai, cara. Às vezes, às vezes, eu me assusto. Não, às vezes, eu me assusto mesmo. Eu sou muito bonito. Como é que você, pelado? Eu vou te mostrar uma foto. Por favor. Puta. Não, não me mostra não. Eu tenho já. Não, eu vou te mostrar. Eu tenho já. Não, olha aqui, pô. Deixa eu ver. O cara... Ele olhando pra tela. Eu já mostrei ele, pelado. É um pouco pequeno do caralho. Deixa eu ver. Não, mano. Cara, tá ficando cada vez mais estranho. Que parada é essa, mano? Comecei com ele ser folgado, agora... Tava prestando um bagulho da quinta série, mano. É sério, viado. É. Deixa eu... É. É. É isso aí. De 0 a 10. De 0 a 10, pras pessoas não precisarem virem. Vai tomar no seu cu, tá escrito aqui. Caralho, cara. O cara fala que é o rei da Rime, e só fala que vai tomar no cu. Sua mãe é gorda. É o Léo Lins, mano. Tá fazendo uma crítica social, é? Lógico, mano. A sociedade... Tá falando que os MCs de batalha, que tão todos... Não, não, não. Corre no fogo, que estão na luta, que muitas vezes estão deixando de ver a família, de ficar com a família, de fazer outras coisas, pra tá na batalha, se esforçando lá, dando a vida pelos... A Maria... O Maurício Meirelli falou isso tudo, vi? Você tá chamando todos eles de burro? Lá cru, lá cru. E o seguinte, o cara que tá dando a... Ihhh... A vida pela família, irmão. A vida pela família não tá xingando a mãe dos outros. Hum. Entendeu? E o cara que tá dando a vida pela família não tá fazendo piadinha com os outros também? Eu concordo. Por isso que eu tô fazendo um programa sério aqui. Você considera isso aqui que eu tô fazendo uma piada? Você faz muito... Ih... Você considera isso daqui que eu tô fazendo aqui uma piada? Você acha que isso daqui... Tem várias pessoas aqui, tem câmera, tem gente aqui que trabalha aqui na limpeza? Você acha que isso daqui é tudo uma piada? Ih... 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 E você vai ficar se baseando nas pessoas que trabalham, que fazem alguma coisa decente da vida, algum trabalho de verdade, pra defender o seu trabalho de merda? Porque por causa do meu trabalho, o trabalho dessas pessoas tá junto, mano. Você já gaguejou umas três vezes, irmão? Qual é o seu trabalho? É o chatão, mano. Esse maluco é chatão com esse negócio de... Gaguejou. É o tempo... Tô até nas batalhas, né, mano? Até na batalha. O maluco fica no negócio desse daí. Meu trabalho é exatamente gerar uma notoriedade pra você. Porque se não tem o meu trabalho, não existe você. Defina a notoriedade. Nossa, agora... Você tá aqui, mano, respondendo perguntas a mim, mandando eu... É... Uma porrada de letra bosta aí que ninguém tá nem interessado. Uh... Caralho... Não... Eu não entendi o que você quis dizer. Pois é, porque você é burro. Então você tá chamando todos os MCs de batalha de burro, não? Não, cara. Você acha isso porque você é burro pra caralho. Muito complicado. É muito complicado isso. Deixa eu falar. Realmente é muito complicado isso. Você é burro pra caralho. Como que o cara fica ofendendo todos os MCs de batalha do Brasil? Não, do Brasil não. Você tem noção de quantos estados tem no Brasil? Quantos MCs... Eu acho que claramente... Acho que claramente isso aqui só pra ser... Mano, não tem condição de... Não ser armado, não, pô. O cara tá dire... Claramente, direcionamento, falando... Tu é burro. Ele fala... Tu tá chamando todos os MCs de burro. São 26 estados. Dando sangue, dando a luta, dando a vida, no sonho. Qual é a capital de Rondônia? Sei lá, Cuiabá. Então você... Você não sabe nem da porra do seu país se você quer falar dos outros, meu irmão. Qual é a capital de Osasco? Não tem porra nenhuma. Osasco não tem capital. Osasco é um município. Qual é a capital de... O cara tá falando sério, viado. Eu tô falando sério. Eu também tô falando sério. Qual é a capital de Osasco? Você acha que eu sou fazendo piada aqui com você, irmão? Você não consegue falar sério? Pra ofender você é bom. Por que você não fala sério, irmão? Tá certo. Galera, esse foi o Chamuel. Essa simpatia. Eu acho que é uma pessoa que traz o quê? Alegria. É realmente fácil. Tá animadíssimo. Tá animadíssimo. Uma pessoa que traz o quê? A vontade de viver do ser humano. Tem outra barrinha de cereal aí. Tá porra, é um cavalo, é? É, é um cavalo. É um cavalo, irmão. E Osasco tem capital e isso aí é um cavalo. Isso aqui é um cavalo, irmão. O cara tá grilado, irmão. Fez barulho. Fez barulho? Ó. Não, eu não vou botar ovo. Você acha que eu tenho... É um episódio de The Office. Eu fiz por tudo, viado. Fez barulho. Oh, meu Deus do céu. Não tem que acreditar em mim, eu tô dando papo. Caraca. Acabam o programa, Maurício. A K9 tá foda, velho. O K9 é um problemão, mano. Eu fico preocupado com a K9. Viado, o Vibeu fez barulho, viado. Eu não tô nem brincando agora. Eu tô falando sério, viado. Agora eu tô revertendo agora. Eu tô deitando, na verdade. Meu Deus do céu. Ai, cara, Maurício, por favor. A minha parceira. Que parceira? Parceira. Nossa, depois disso. A menina toda feliz, porra, te amando. Você vai chamar uma menina de parceira, mano? Tá falando que amigo não pode ser amigo. Tô. Tô falando isso. Também. Olha os amigos que você tem. Esse burro amando do cara. É amigo dele, cara. Falei meu início, porque eu sou amigo dele. Ninguém é amigo aqui, irmão. Aqui é trabalho. Tu quer um palhaço. Então vai. Vai embora. Primeira vez que tu expulsou de alguém. Vai embora. Vai embora. Vai tomar. Eu não vou. Eu não vou. Agora eu vou. Se você encostar em mim, você tá fodido. Eu não vou encostar em você. Vou encostar no meu sofá. Vai embora. Vai tomar no cu. Desliga essa porra. Desliga tudo. Muito bom. Mano, aí diz ele. Não, mano. Bicho. Muito bom. Bicho. Esse cara é muito bom, mano. Esse cara é muito bom em fazer merda, hein, mano. Caralho, chatão, mané. Se vocês acham que Raluca é pior, meu amigo. Vocês não estão conhecendo o Samuel, velho. Caralho, que porra é essa? Mano, caralho, que porra foi essa? Tem um boche e tá fodido. Os coitais de boche e os coitais de mim tá fodido. Cara, o que é isso? Ó quem fãs de The Office. Aí, eu falei. Aí, ó. É um episódio de The Office, esse bagulho. Do nada virou um episódio de The Office. Vem aqui no final. Ó o cara. Só falta botar. Tá, porra. É um cavalo, é? É. Isso é cavalo, irmão. E é, Osasco tem capital e isso aí é um cavalo. Isso aqui é um cavalo, mano? Meu Deus do céu, mano. Isso é burro pra caralho. Vem barulho. Meu Deus do céu. Vem barulho. Tananã, 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 tananã. Caralho, que bagulho. Meu Deus, cara. Um cavalo. Um cavalo. Meu Deus do céu, cara. Que isso, mano. Qual é a capital de Osasco? Sei lá. Qual será? Qual será, mano? Quando me perguntaram isso... Nossa, me perguntaram isso na live. E eu não sabia o contexto, né? Eu só me falaram. Isso aí, eu falei. Ah, acho que é... Acho que é São Paulo, né? São Paulo não tem uma cidade chamada Osasco. Sei lá. Eu respondi isso, né, mano? O cara que mandou a Donate perguntando isso. Nossa, ufa, referências. Agora entendi. Ufa, referências. Caraca, que doideira. Chat, eu tô impressionado. Meu Deus do céu, mano. Hoje que eu fui me aventurar nessa aventura de batalha de rap. Tá vendo, tá vendo. Por causa desse touch Samuel. Achei muito interessante, velho. Aí, ó. Aí, ó. Nice. Eu fui ver ele por causa de um negócio aí. Música, sei lá o que que era. Será alguma coisa esses dias aí? É do comercial? É do comercial. Vota-rate após publi. Para maquiagem? O quê? Papo reto. Tem que ser muito homofóbico pra não achar isso muito massa. Música de padrão. Cada um com a sua beleza natural. A maquiagem é pra quem quiser. Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser. É pra quem sonha que tem luta e quem tem fé. Pra quem tem empoderamento e tá de fé. Dança com a gente. Luna, beauty, chamo, ué. É pra quem tem fé. Pra quem sonha que tem luta e quem tem fé. Pra quem tem empoderamento e tá de fé. Dança com a gente. Luna, beauty, chamo. Ninguém precisa de mim. Bom, boa demais essa música. Essa música é boa. É, é. É uma coisa, né? Tá legalzinho, né? Uma coisa, né? Douglas Sola. O que que foi, mano? Você tá falando que é eu agora, porra? Só por causa do cabelo? Nada a ver. É, só por causa do cabelo mesmo. Vê, mano. Os caras vão falar que é eu agora essa porra. É, pra quem 15 é. Igualzinho, teu rabo. Só por causa do cabelo, caralho. Aqui, ó. Bora ver se eu vou ficar igual ele agora, ó. Sou ele agora, porra? Sou ele agora? Idêntico? Olha aí, ó. Não é igual, não. O pior é que ele mostra a testa. Igualzinho. Ative o modo cérebro aqui agora. Igual a Luna Beauty. É, rapaz. Os caras acham que sou eu, mano. As ideias. É só o disfarce isso aqui, né? Rapaz, que doideira, né, mano? Foi que no Instagram ela falou sobre o que aconteceu e em vez de explicar as coisas, ela simplesmente usou isso para divulgar uma música dele. Nossa, sério. É verdade, mano. Ele realmente falou, vou falar da treta, hein? Ela foi divulgar uma música velha ruim dele, que a música era ruim mesmo. No Instagram. Eu não gosto de que trinquear assim e falar, ah, tal música é ruim por conta do cantor. Não, eu escutei a música e falei, a música não é boa, né? Nossa, que otá... Cadê que eu tô dizendo que todas as músicas de rap são ruins? Deixa eu ouvir o dizendo, né, Odessa? Claro, né, mano? Ninguém mais vai querer ficar do lado dele. Não, vai ter muito hate. Você já tinha hate por ele. Já tinha um jabo, ele já tinha um bugano. E por ele ser folgado. Nossa, agora acabou. Agora acabou. Agora não tem mais barreiras que segure isso, não. Véi, é uma criança de, sei lá, nem 5 anos, ele tem 17. 17 anos, né? Cheio das ideias. Até aí, mano, vamos lá. Nossa, eu 17 anos, mano? Eu com 17 anos tava fazendo o quê, mano? O que que eu tava fazendo com 17... Não, deixa eu até ver aqui, eu vou entrar no meu canal. 17 anos eu tava fazendo isso aqui, ó. Lembra que coisa na internet? Nem saia de casa direito, ó. Tava falando mal de free... Não, cadê? Acho que é pra cá. Aqui eu tava com 17. Não, é. 17 tava aqui, ó. Tava fazendo esses videozinhos aqui, mano. 17 anos, mano. Esse é bom, esse é bom, esse é bom. Esse é bom. Então, se não é um personagem, temos um problema. É, mas temos um problema geral, porque essa geração acha que é engraçado responder assim toda hora. Isso é uma coisa... Então, filha da puta! Aí, ó. E sim, cara. Aí falou tudo, mano. Falou pra caralho, mano. Falou pra caralho. Tem uns caras aí, ó. Aqui, ó. Tem uns caras aqui, ó. Por aqui, nessa região aqui. Basou. Às vezes aparecem uns caras assim. Principalmente aqueles que ficam 9, 9, 9, 9, 9 toda hora. Filhas da puta. Tem uns caras aí no chat aí que são desse jeito. Esse daí é triste mesmo. Eu não falo que a minha é desse jeito? Alguns. Eu disse alguns, tá ligado? Alguns. Aí, ó. Aí, ó. Os moleques aí. Quando eu quero falar sério, mano. Esse cara... Não dá não. É um personagem. É o Wesker. Aí, ó. Tá vendo? Não dá não, velho. Legal que você trouxe. Que é o seguinte. A coisa que eu mais recebi de mensagem foi pessoas, professoras falando. Agora você entende como é dar aula pro ensino médio. Exato. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Perfeito, mano. Caralho. Perfeito. É isso aí mesmo. Nossa. Pior que é exatamente isso daí, barão. Pra quem não tá ligado. Eu tô formado em ciência da natureza matemática. E tô me formando em biologia. Aí, na biologia, a gente tem que fazer estágio. Eu tava dando um estágio no ensino médio. Meu amigo, tem um maluco lá, mano. Que pra ele... Qualquer coisa era engraçado. Ele ficava... Mano. Ah, cara. Que bagulho maluco insuportável da porra. Ao mesmo tempo que eu tenho uma parada de carinho com moleque... 99999999999999999999999999999999999999999999999... Também ocorreu no achismos com o Maurício Meirelles. Só que o Maurício eu não conhecia. Conheci ele ali na hora, durante o programa. E a gente criou uma intimidade muito rápido, porque a nossa energia bateu muito. Tá ligado? Salve, Maurício. Você é meu parceiro, mano. E da mesma forma que eu fui zoando ele, ele foi me zoando. Exatamente da mesma forma Ai que tal, foi zoeira, mano Que cara de zoeira é aquela, mano Porém também separaram alguns cortes fora de contexto Pra me pintar como alguém arrogante Sendo que... Mas que corte o Douglas Bill realmente tá live Mano, eu não entendi até agora, por quê? Aconteceu a mesma coisa, o corte A dificuldade de entender que tá errado Raluca Quem mais? Pô, Raluca, pessoas que não sabem falar que tá errado Felipe Neto, quem mais? Deixa eu ver outra pessoa aqui, que não sabe admitir o que tá errado Hulk BR, RK Play Nossa, são tantos nomes de pessoas que não sabem falar assim Pô, caguei no pau, mano, tá ligado? Impressionante, Douglas Sola Mas o que eu fiz? O que eu fiz, engraçado? Eu falei de um desafio na Batalha da Leste Que a Romana fez pra mim, que era brincar com as pessoas Ali no bagulho da batalha, tá ligado? David Jones E aí eu fui lá e brinquei com um menininho de óculos, como vocês estão chamando Que na verdade é o Tom Ele é um amiguinho meu, que a gente se tromba na batalha Troca ideia muito, brinca sobre as coisas E enfim Tom, grande carinho pra você Beijão meu mano O povo tá todo caindo em cima de mim nessa tese de Ah, o Samuel não leva nada a sério O Samuel brinca com tudo O Samuel é uma criança de 17 anos Sendo família desde criança Eu tive uma realidade muito dura e muito difícil Então eu tive que amadurecer E eu tive que crescer mais cedo Tá ligado? Então o que eu tô fazendo agora É recuperando vários sorrisos que eu não dei na minha infância Ah, mano Ai Ai, caralho Imagina se não tivesse recuperado na frente Imagina uma mancha de 30 anos Não, pô É porque eu tô recuperando minha infância Que eu não tive, tá ligado? Ele foi engraçado Ele foi engraçado Na minha época Eu não podia Tinha que ficar trabalhando Ah, qual é, mano? Aí é foda Ah, desculpa Não, assim Eu tô cagando pro passar dele Só tô meio paia com a desculpa dele, né? Tô cagando pro desculpa Faz suas palavras do personagem Recuperando os sorrisos, né? Brincadeira tem hora, né? Tem que recuperar Como dizia minha mãe Brincadeira tem hora, amiga É, então O que eu tô fazendo agora É recuperando vários sorrisos Que eu não dei na minha infância Ah, mano Pelo amor de Deus Eu sempre fui uma criança muito séria Então agora que eu cresci Que eu tenho o meu trabalho Que eu faço Um olho na câmera E o outro na comédia Eu quero me divertir nesse processo Quero brincar com as coisas Quero sorrir Quero ironizar As coisas Mesmo que sejam coisas Pelo amor de Deus Que brinca demais Um dia vira brinquedo, né? Como diziam Sério E esse é meu jeito Tá ligado? É isso aí, né, amigos? É isso aí É o jeito dele É o jeito dele Vemos a... Nos aprofundamos um pouco É o jeito dele, mano Mas no assunto, né? Mas é isso, chat Foi bom, foi bom Foi bom, gostei Gostei Entendi Eu não tava por dentro não Não dá essas tretas aí não, mano Mas aí, ó Douglas fez vídeo Eu vim Eu vim ver Douglas fez vídeo Eu vim ver Bom dia